Paz e graça para você que acompanha o nosso canal Pensamento Cristão E antes de irmos para o nosso vídeo de hoje Vamos ver um trecho da pregação do pastor Paulo Júnior Onde ele faz algumas denúncias sobre o nosso tempo Sobre o meio evangélico em que nós estamos vivendo Assista esse trecho Heresia, sai, não vê, desliga a TV Anuncia para todo mundo heresia Todo pastor, pregador, livro Que disfarce uma verdade clara da escritura Não é de Deus Pastor, mas como é que eu vou saber se eu não leio bíblia? O pastor Paulo Júnior está fazendo um grande alerta Para mim e para você que somos cristãos O passo principal para confrontarmos Para destruirmos Para irmos contra as heresias E está nos fundamentarmos nas escrituras Quanto menos eu e você sabemos das escrituras Mais abrimos espaço para as heresias Para os falsos profetas Para os falsos pastores Nós iremos ver alguns vídeos que nos Causam a estranheza Sobre aquilo que acontece no púlpito No altar Naquilo que é separado Para a pregação A propagação do Evangelho de Cristo E algumas coisas nos surpreendem Algumas coisas nos deixam um pouco Abismados Veja o que esse pastor Fez Em um dos cultos em sua igreja 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 E para você que ainda não é inscrito em nosso canal Se inscreva Para estar recebendo os nossos próximos vídeos Se você está gostando do nosso vídeo de hoje Deixe o seu like E não esqueça de comentar Aquilo que você está achando Sobre o nosso tema de hoje Qual seria a necessidade De um pastor se fantasiar Para subir ao púlpito Para estar pregando em sua igreja Será que é falta de conhecimento da palavra? Será que ele não foi chamado Para aquilo que ele está exercendo? Será que o povo que está ali Não são ovelhas de Cristo De fato e de verdade? E ele somente está fazendo Entretenimento Envolvendo as pessoas Em uma forma de entretenimento Para deixá-las somente Animadas Felizes Irem ali para sorrir Para se divertir um pouco E o que mais me choca É que se esta igreja É uma igreja Correta É uma igreja cristã É uma igreja bíblica Como é que pessoas estão aplaudindo A um homem que entra Fantasiado De Batman Dentro da igreja E ainda por cima Alguém que irá pregar Alguém que irá deixar a palavra E se essas pessoas são cristãs Elas estão aplaudindo Elas estão Gostando Elas estão lindo Daquilo que está acontecendo Para você ver A geração de cristãos Que nós estamos Que Fica entusiasmado Com um pastor Que entra em sua igreja Fantasiado de Batman Vamos para O próximo vídeo When the sky is cracked And Jesus Christ Comes again And every eye Will see him When he come again So here's our question For you this morning Brothers and sisters The simple question Is this right here Are you ready? Are you ready For his return? Amen All right Amen Are you ready For his return? Brothers and sisters Are you ready Today For the return Of the Lord Jesus Christ Because he's on his way back That is what James Was dealing with there And I appreciate Jerome this morning O que levaria Um pastor Descer de sua igreja Descer pendurado Em sua igreja A não ser Se não for Para chamar atenção A palavra de Cristo Em Amós No capítulo 5 Versículo 21 Deus ele diz assim Ao seu povo Odeio Desprezo As vossas festas E as vossas Assembleias Solenes Não me exalam Bom cheiro O povo em Israel Tinha abandonado O sentido de culto De adoração De reverência De respeito A Deus E acabavam Introduzindo ao culto Aquilo que não Era propício Aquilo que não Trazia Adoração Nem louvor A Deus Aquilo que não Era direcionado Para o louvor E a adoração De Deus E o que está acontecendo Hoje nas igrejas Nós vemos igrejas Adotando todo tipo De coisas Para atrair pessoas Para fazerem as pessoas Sorrirem Brincarem Para fazer as pessoas Apenas Ver algo como se Estivessem indo A um circo E não A uma igreja E não indo Aprender A palavra De Deus E não indo Para um local Onde haverá Correção Onde haverá Disciplina Onde haverá Conhecimento E exposição Da palavra De Deus Onde haverá Adoração Louvores Que adorem Ao nome Do Senhor Agora vamos ver Um pastor brasileiro Que também adotou Esse tipo De fantasia Chegaria Um culto Fantasiado Para animar As suas ovelhas Preste bastante atenção Gente ligada Com o pastor Não é não? Eu não sei Se é para rirmos Ou é para chorarmos De uma situação Como essa Algo que está Afetando A igreja brasileira Aos montes O apóstolo Paulo Ele diz o seguinte Sobre culto Na igreja primitiva Veja o que ele diz Em 1 Coríntios Capítulo 14 Versículo 26 Que fareis Irmãos Pois Quando Vos ajuntais Cada um de vós Tem salmo Tem doutrina Tem revelação Tem língua Tem interpretação Faça-se tudo Para a edificação Da igreja Veja que O fim A finalidade Do culto Da reunião Dos santos Do ajuntamento Dos santos É para a edificação Da igreja E ele diz Quando nós Quando vocês Se ajuntam Um tem salmo Isto é louvor Adoração a Deus Outro tem doutrina Isto é a palavra De Deus Outro tem Os dons espirituais Demonstram Os dons espirituais E a pergunta Que fica no ar Para mim E para você É Quando você Vai a uma igreja Que você Se senta Na sua cadeira Que você Vê alguém Subindo ao púlpito E abrindo A palavra De Deus O que você Espera Que esta pessoa Faça Será que você Espera Que ele Conte piadas Será que Nós Esperamos Um palhaço Fantasiado No púlpito No altar De Deus Ou será Que esperamos Que a palavra De Deus Seja pregada Que a palavra De Deus Seja exposta Ao seu povo E que o seu povo Seja edificado Porque se um pastor Ele está contando Piadas Ao invés De estar pregando A palavra Ele somente Está fazendo O seu povo rir Mas não está ensinando A verdade O altar Do Senhor Não é lugar Para entretenimento É lugar Para pregação É lugar Para exorcação É lugar Para edificação Da sua igreja Que eu e você Venhamos ter cuidado Aonde nós estamos Que igreja Temos frequentado Que ambiente Estamos Se de fato Está sendo Pregado A palavra De Deus Se de fato Está sendo Demonstrada Com poder Com intrepidez A palavra Do Senhor Nosso Deus Entenda O fim do culto O fim Da pregação É a edificação Da igreja Se não está edificando Tem algo errado Lembre-se Que Deus odeia Deus está odiando Aquilo que não está De acordo Com a sua palavra Aquilo que não está Direcionado Com a sua palavra Espero que você tenha Gostado Da nossa reflexão Lembre-se Nós apenas Estamos refletindo Estamos pensando Estamos fazendo Análise Daquilo que está Acontecendo No meio Cristão Que a igreja de Cristo Seja edificada E que o reino De Deus Continue avançando Através das nossas vidas Paz e graça E até O próximo vídeo